Eu sou o samba dos terreiros, dos batuques das rodas, inspiração de poetas e partideiros. Ah, meu samba, tudo se transformou. Sou eu que chego nobre e elegante ao Municipal e depois ao Itamaraty. Ganho o mundo e mostro o meu valor. Misturo chiclete com banana e faço o tio Sam conhecer a nossa batucada. O nosso samba, sem sentir-nos, se aprimorou pelos salões da sociedade. Até os marcianos beberam umas e outras quando escutaram o som animado de O Coisinha, tão bonitinha do pai. Ciência e pesquisa, quem diria? Dá o maior samba. Que a terra vista do alto parece mesmo um chão no céu. Sei lá, não sei não. Meu coração tem mania de amor. E amor não é fácil de achar desde que o samba é samba. Quer saber? O que eu quero é sambar. E antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixo o samba morrer. Não deixo o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Amo a amizade, amizade. Amo a amizade. Encontrei-nos a marinha. Trama em segredo teus planos. Parte sem dizer adeus. Nem lembra dos meus desenhanos. Fere quem tudo perdeu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade, no ar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura, em busca da felicidade Ah, coração, teu engano, foi esperar por um bem De um coração leviano, que nunca será de ninguém Quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz o mar em torno do mar Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar Timoneiro nunca foi, que eu não sou de velejar Leme da minha vida, Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta, como se faz pra nadar Explico que eu não navego, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me navega, como nem fosse levar É ele quem me navega, como nem fosse levar A rede do meu destino, parece a de um pescador Quando retorna vazia, vem carregada de dor Vivo no redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar Não sou eu quem me carrega, como nem fosse levar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me navega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse levar Laiá, 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 Laiá Se um dia meu coração for consultado Para saber se andou errado, será difícil negar Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só o amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só o amor pode apagar Porém, há um caso diferente que marcou um breve tempo Meu coração para sempre era dia de carnaval Arregava uma tristeza, não levava um novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Vem! Portela! 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 O samba trazendo a alvorada Meu coração conquistou A minha portela Quando ouvi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado E a alegria voltar Não posso ter fim em aquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Lá, 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 Obrigado.